Olá, eu sou Bete Russo e farei com você as 108 repetições do Rouponopono Mágico para mulheres, com o objetivo de curar tuas memórias de dor e traumas, te libertando para viver uma vida plena, abundante, saudável e feliz. Minha orientação para que você obtenha resultados transformadores com este áudio é que fale ou mentalize seu primeiro nome em cada pausa que eu der, antes da palavra abençoada. Se seu nome é Maria, diga, Maria, abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Agora vamos começar. Abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, eu te amo. Abençoada, sinto muito, sou grata, eu te amo. Abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, eu te amo. Abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, eu te amo. Abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, eu te amo. Abençoada, sinto muito, sou grata, eu te amo. Abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, eu te amo. Abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, eu te amo. Abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, eu te amo. Abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, eu te amo. Abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, eu te amo. Abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, eu te amo. Abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, eu te amo. Abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, eu te amo. Abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, eu te amo. Abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, eu te amo. Abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, eu te amo. Abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, eu te amo. Abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, eu te amo. Abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, eu te amo. Abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, eu te amo. Abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, eu te amo. Abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, eu te amo. Abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, eu te amo. Abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, eu te amo. Abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, eu te amo. Abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, eu te amo. Abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, eu te amo. Abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, eu te amo. Abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, eu te amo. Abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, eu te amo. Abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, eu te amo. Abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, eu te amo. Abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, eu te amo. Abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, eu te amo. Abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, eu te amo. Abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, eu te amo. Abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, eu te amo. Abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, eu te amo. Abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, eu te amo. Abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, eu te amo. Abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, eu te amo. Abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, eu te amo. Abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, eu te amo. Abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, eu te amo. Abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, eu te amo. Abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, eu te amo. Abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, eu te amo. Abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, eu te amo. Abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, eu te amo. Abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, eu te amo. Abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, eu te amo. Abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, eu te amo. Abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, eu te amo. Abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, eu te amo. Abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, eu te amo. Abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, eu te amo. Abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, eu te amo. Abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, eu te amo. Abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, eu te amo. Abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, eu te amo. Abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, eu te amo. Abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, eu te amo. Abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, eu te amo. Abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, eu te amo. Abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, eu te amo. Abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, eu te amo. Abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, eu te amo. Abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, eu te amo. Abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, eu te amo. Abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, eu te amo. Abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, eu te amo. Abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, eu te amo. Abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, eu te amo. Abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, eu te amo. Abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, eu te amo. Abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, eu te amo. Abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, eu te amo. Abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, eu te amo. Abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, eu te amo. Abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, eu te amo. Abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, eu te amo. Abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, eu te amo. Abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, eu te amo. Abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, eu te amo. Abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, eu te amo. Abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, eu te amo. Recomendo que você faça essa prática todos os dias e abra os braços para que a vida te surpreenda com acontecimentos maravilhosos. Eu amo você. Me perdoa, esse aí? Te amo, eu te amo. Pânico. Amém.